De criança para criança! E ando junto! Episódio de hoje O ciclo da água A água dos mares, lagos e rios com o calor do sol evaporam O vapor da água vai para a atmosfera e condensa se formando as nuvens que são pequenas gotículas de água no estado líquido Quando essas nuvens ficam carregadas e escuras ocorre a chuva que pode ser na forma líquida ou de granizo e neve A água da chuva cai sobre a terra podendo seguir diferentes caminhos como voltar para lagos, rios e mares ou infiltrar-se no solo formando os lençóis freáticos Esse processo chamado ciclo da água está em desequilíbrio Por consequências do desmatamento o planeta sofre com a escassez de chuvas aumentando o período de seca Com a retirada da cobertura vegetal muitos animais são extintos A água diminui, causando o aumento de gás carbônico na atmosfera impactando o desequilíbrio do clima Portanto, as árvores têm um papel muito importante Para manter a umidade e o equilíbrio do ciclo da água A água diminui, causando o aumento de gás carbônico A água diminui, causando o